A Gaia foi grande demais, ô Gaia do carai, ô Gaia do carai, ô Gaia do carai Meu produtor Carlinhos Santarém, essa história não é minha, mas vai servir pra muitos É Carlos Morais, é pra se apaixonar bebê Logo eu, que me achava o tal, logo eu, que pegava geral, logo eu Aconteceu comigo, foi castigo, ai doeu, isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, fui eu, eu ia ser seu marido, mas fui traído Ai, 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 tô bebendo demais Ai, 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 até fiquei famoso, nas redes sociais Ai, 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 tô bebendo demais, ai, minha vida viralizou Virei até manchete dos jornais, sabe por que Manaus? A Gaia foi grande demais, ô Gaia do carai, ô Sifre do carai, ô Gaia do carai O Sifre do carai, ô Gaia do carai, ô Gaia do carai Ai, 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 tô bebendo demais, ai, ai, até fiquei famoso Ai, 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 ai Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai